Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o artista independente. E aí eu trouxe isso aqui para vocês verem, que é uma almofada feita por uma garota de 12 anos, que por acaso é minha filha, e que foi mandada para um site muito legal chamado Collab. E esse site inventou um esquema massa, que é quem os artistas independentes enviam para eles as suas artes. Esse aqui é um outro exemplo também, olha. Os artistas enviam para eles as suas artes, e aí quem gosta da arte desse artista, manda fazer ou um quadro, ou uma almofada, meia, enfim, vários produtos que são impressos à arte desses artistas independentes. Eu levei muito tempo para entender o que era um artista independente. Eu acho que eu só consegui ter a dimensão do que é um artista independente quando eu mesma me tornei uma artista independente. Essa palavra parece uma palavra interessante, assim, dá uma noção de liberdade, né? Mas, de fato, o que é um artista independente? É aquele artista que não conta com o suporte de um financiador, de um patrocinador, de uma emissora de TV, por exemplo. Ele não conta com essas coisas. Ele só conta com ele mesmo e os companheiros de trabalho que estão trabalhando, estão desenvolvendo algum projeto junto. Na verdade, o artista independente, ele depende muito mais de você do que o artista que não é independente. Porque existem casos de pessoas que ficam anos sem aparecer, por exemplo, na TV, e continuam recebendo porque tem um contrato estabelecido com uma emissora, e aí eles conseguem se sustentar a partir desse contrato. Os independentes, cada dia, é um leão para ele destroçar. E eles têm inúmeras dificuldades. E é por isso que é muito importante apoiar o artista independente. Quando uma pessoa compra algo feito por um artista independente, ou investe no artista independente, de alguma forma, contratando para cantar numa festa, ou fazendo algo assim, ele está dando asas para esse artista independente continuar fazendo o que ele mais ama fazer, que é a sua arte. Então, se você puder, se você tiver artistas independentes à sua volta, seja mais sensível. Fale sobre o trabalho se você admira, indique esse artista para oportunidades que você conhecer, adquira produtos, enfim, invista na arte independente. Você vai estar fazendo o mundo ficar com muito mais diversidade do que se ficar apenas naqueles artistas comandados por grandes grupos. Atenção, senhoras e senhores! Pode abrir! A alfada que eu mesma fiz! Uau! Gosta? Adorei! Ela é tão... bonita! E macia! Ela é macia, pô! Amém! Que bom! Que bom! É presente de aniversário! Nem vou ia dar um abraço na sua mãe! Na sua mãe também! É presente da sua mãe e da mamãe! Pra você! Feliz aniversário de amanhã!